Yeeey! Tô maquiando. Todos os nossos dias aqui na Islândia começam assim. Eu dirigindo, o Carol se maquiando. Todo dia. Todo santo dia. Hoje a gente tá saindo aqui do nosso hotel. Cadê ele? Pelo amor de Deus, Maqui. Fala logo, pra você não esquecer. Não, a gente tá saindo do nosso hotel. Não vou esquecer. A gente tá saindo do nosso hotel. E aí a gente vai pra cidadezinha, onde era o restaurante que a gente jantou ontem. Porque lá tem várias coisas de flores. Só que tava tudo fechado ontem. E a cidade chama Guerra Verde. Guerra Verde. Querde, não é querde? Guerra Verde. Não tem V, tem? Querde. Guerra Verde. Tá escrito ali, né? Guerra Querde. Que significa Hot Springs. Ou seja... Como é que chama em português Hot Springs, né? É a água quente embaixo do solo. Por isso que sai fumaça de todo lugar. Parece Nova York, né? Aquela coisa do metrô. Só que naturalmente. Aí a gente vai lá olhar as estufas de flores em Guerra Verde. Guerra Verde. Eu gosto, eu gosto da... Guerra Verde. E aí depois, a gente vai... Ai, uma coisa que eu tô muito ansiosa. Tomar o nosso primeiro banho em águas. Até agora a gente não tomou banho. Não, a gente... Banho quentinho, banho quentinho. Não vai ser na Blue Lagoon, porque na Blue Lagoon a gente vai no último dia. Antes de ir pro aeroporto, vai ser um bafo. Mas a gente vai na primeira piscina da história da Islândia. Partiu. E era aqui aqui. Ó, agora acho que foi. Saiu, veio, veio. Quando você check-out no hotel, a mulher da recepção perguntou, pra onde você vai hoje? Aí eu falei, ah, vou na Secret Lagoon, aqui perto. Ela falou, ah, porque tá tendo aviso de ventos fortes para o sul. Ou seja, onde a gente tava. Aviso amarelo, é, onde a gente tava. Aí ela falou, então, né, se eu puder te aconselhar, não vai em direção à Vick. Aí eu falei, não, a gente tá indo pro lado contrário. Ela falou, então tudo bem. Aí eu pensei, ó, a mulher, sério, hein? E pior que eu recebi, porque eu baixei um aplicativo. Tem um aplicativo que é de clima na Islândia. Olha! Eu esqueci o nome, claro, vou deixar aí escrito, mas ele manda, ativa as notificações, né? Uhum. Aí ele manda uns avisos, assim, ele já mandou algumas vezes de vento forte, mas eu ignorei, né? Porque não era onde a gente tava. Mas se até a mulher da recepção do hotel falou... Grave, é grave. É grave, o negócio tá sério hoje. Ainda bem que estamos indo pra lá do posto. Pessoal, então, aqui tem um café, supostamente abriu 11h30, são 11h30. A gente ficou esperando... A gente ficou 20 minutos esperando ele abrir. E aí, lá é a loja, que tem uma loja ali legal, mas não sei se a loja só abre a uma. Fomos com essa dúvida. Mas ali tem mais coisa, nós vamos dar um rolezinho aí rápido, né? É. A gente tem que sair daqui uma hora. Então. Ainda são 11h30? Vamos andar pela cidade. Eu acho que não tem nada de mais aqui. É. Mas, ó, chama Roça Café. É apenas um café, né? Você tava achando que ia ser tudo de rosas, né? Ah, eu tava, né? Não, é apenas um café. Vamos na loja, então. Vai. E uma floricultura e tem um Homer Simpson aqui, ó. Ah, eu queria poder comprar plantas. É. Absolutamente nada, né? Nada. É uma loja de qualquer lugar. Somos expulsas da loja. Olha, mas tem fliperama. Olha. Pacman. Tá vendo? Nem tudo que tem um bagulho escrito rosa é legal. Vamos aprender? Aprendido. Que saco, né? Vamos ali na loja de frio, na frente. Ali eu quero naquela, ó. Não. Não, não. Na da frente. Quer ir na loja de frio? Não. Eu não quero. Não quero ir na loja de roupa. Eu amei que a mulher expulsou a gente da loja como se tivessem tesouros lá dentro. Não. Ela só falou que tá fechada. Não. Ela não falou isso. Ela falou que é por isso que a porta está trancada. É. Que a loja está fechada. Eu te perguntei alguma coisa, mulher? Aqui tem um restaurante com cozinha geotermal, mas visto que o nome da cidade é basicamente... Geotermal? Água fervendo embaixo da terra. Eu imagino que tudo aqui seja feito com energia geotermal. Vamos ver se tem cheirinho ruim. Mas você acha que é... Tem cheirinho ruim. Tem, tem mesmo. Cheirinho de enxofre. Hum, que horror. Olha aqui, ó. Que horror, né? Vamos ver quanto custa um imóvel. Isso daí será que é aluguel ou compra? Acho que isso aqui deve ser venda, não? Sei lá. Olha esse, que lindo. 93 milhões de coroas. Nossa. Vê aí quanto dá. 49 milhões, 53 milhões... 99 milhões... 3 milhões essa daqui. 3 milhões de reais, tá? 3 milhões de reais? Aham. É em... Aqui. Tudo aqui. Mas tem 257 metros quadrados. Não precisa disso, né? De tanto. Ó, em Selphouse. 95. É. Um pouquinho mais barato. Mas é tipo um milhão. Isso é louco. Olha! Tem uma marca aqui, ó. Spa by Iceland. Vamos olhar. Vamos olhar. O nome dessa loja? É um hotel, comida, loja. Food hall, bar, lounge... Gros Durrhuset. Gros Durrhuset. Nossa, olha a recepção desse hotel. Que lindo. Olha isso, né? Lindo, né? Food hall, bar, lounge, rooftop, shops. Tem planta também, se quiser. Ai, Mac, olha isso. A ovelhinha vem aqui dentro. Na casinha dela. Ah! Olha lá, ó. Hand cream. Food cream. Ingredientes naturais. Tem vela. Olha! Coisa pra casa. Olha, isso aqui vem uma pedra e um creme. Banho de sol, ó. Banho de sal. Banho de sal. Banho de sal ou banho de sal? Esfoliante. Verdadeiro esfoliante. Sabonete líquido. É cheiroso? Bem cheiroso. Olha as cerâmicas islandesas. Olha as cerâmicas islandesas. Itens de decoração. Uma vela fazendo isso. Vou ter que levar numa bomba de banheira. Made in Iceland. Nossa, cerâmicas são muito... Mac, olha essa vela! Olha! Olha lá, sai um vulcão com lava! Tuta, isso aqui era o que eu te daria de presente. É. Nossa, mas é uma ovelha meio assustadora. Essa vela de gatinho aqui eu tenho na minha casa e a minha... Eu comprei na Islândia. Eu nunca acendi. Tá lá até hoje, mas a minha é cinza. Mas, ó, quando você acende, dentro tem tipo um esqueleto, ó. Não, do lado da loja tem uma praça de alimentação. Tem umas coisas muito legais, tipo tacos, baus... Aqui tem hambúrgueres orientais, um food truck de taco. Tem um bar. Bar. E ali, o que será? Fresh fish. Salada. E ali tem... como chama? Walk. Nossa, gente, eu amei esse lugar, muito legal. Muito legal. E vocês não sabem, a gente fez compras. Fizemos compras. A gente comprou a mesma saia. A gente comprou a mesma saia, que eu não vou mostrar agora. Quer dizer, em cores diferentes, né? Mas olha isso, a minha luva... deixa eu contar, eu tinha uma luva. Eu botei ela na máquina de secar aqui, e ela encolheu. Sim. E eu amava a luva, porque ela era touch screen. E agora eu comprei outra! E olha que linda! Aqui ela é veludo, e aqui ela é touch screen. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Gastei dinheiro. Olha meus tacos. Arrasei! Um é de avocado, e o outro é de bife. E assim, o que eu tenho a dizer? Pequenininhos, perfeitos. Que não tô com muita fome. Hummm! Ufa, merda! Tá quente, tá aí? É, avocado empanado. Hummm! Eu pedi um peixe do mês, com coisas, né? Tem o arroz crocante aqui no meio, cebola, aí tem um pãozinho, um creminho. Hummm! É impossível tá comendo. É o que eu falo toda vez que você vai comer alguma coisa aqui. Hummm! Muito bom! Hummm! 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 É tipo um ensopado. Um creminho aqui embaixo, um pão, um rabanete. Hummm! Hummm! Não! Deixa eu ver esse negócio aqui. Esse pão tava maravilhoso. Olha, chuchô no creme. Hummm! Ai meu Deus, é muito bom! Hummm! Que alegria, pessoal. Um belo dia, né? Aí na piscina. Começa sol, um minuto depois, chuva. Mas parece que é a nossa última chuva aqui na Islândia, tá? Que amanhã e depois não vai chover. Agora, agora você sabe que vai, né? Para! A gente, então, veio na Secret Lagoon, que é a piscina mais, como falamos anteriormente, a piscina mais antiga da Islândia, a piscina de natural, né? E ela é alimentada pela água dos geysers que a gente viu aquele dia. Então, é aquela água que a gente tinha. Ai, que tudo! Do little geyser, o geyserzito. E aí, eu li no site que ela foi... Ó, essa aqui, ó. Que ela foi... Oi, gatinha islandês. Ai, acho que eu não peguei meu chinelo. Ah, não, peguei sim. Vem, amigo, vem. Então... Vamos pra piscina? Vamos. Ah, que tem como só de olhar, saber se o gato é menino ou menina? É difícil. Ah, é? Tem que virar a barriga dele pra ver. Então, essa piscina existe desde 1791. Aí, ela foi usada por muitos, muitos anos. Aí, ela caiu no esquecimento. E aí, em 2005, eles criaram uma estrutura, né? Pra abrir pro público. Porque era um lugar onde você apenas entrava na água, né? Aí, agora tem lugar pra tomar banho, inclusive... Pegar toalha. Ah, alugar toalha. Inclusive, é uma tradição islandesa. Que eles acham muito desrespeitoso se você não fizer. Aqui, ó. Tem um ano? Odessu me impõe... Ah, isso é isso. Mas tem um ano da foto, não, né? E fica nessa cidade que chama Flüder. A água é tipo 40 graus, assim... Então, enfim, a tradição que eu tava falando. A tradição islandesa é que você é obrigado a tomar banho, sei lá. Vou tomar banho mesmo, antes de botar o maiô. Que você vai usar na piscina. Três passos pra você ficar ok pra sentar na água. Primeiro, é ir lá na recepção. Segundo, tomar o banho. Cadê? Ah, tá aqui, tá aqui. Eu tava... acho que eu tava inventando da sua cabeça. Não, é sério. Aqui, ó. E aí, ó. Terceiro, não quebrar as regras da segurança. Sim. E aí, eu comprei ingresso já faz meses, né? Claro. Aí você marca o horário, ó. Tudo dele. Gente, mas esse aqui é moderno, tem até espaguete. Boia. E você deixa as suas... É a maior concentração de botas feias do mundo. Deixa seus sapatos, ó. Tem que usar maior biquíni. Mil novecentos e quarenta e um. O quê? Existe a piscina. Mas ela foi construída em mil novecentos e quarenta e um. É que ela nadava em uma sustentação. Esse também custou. Ó, não pode entrar de roupa. Tem que ser de biquíni ou maiô mesmo. Aí ali é onde toma banho. Mulheres e homens. Aí guarda as tralhas. Tá legal. Deixa eu pegar o cento e cinco. É verdade. E aí você leva a chavezinha, né, com você no braço. É tipo uma... Uma academia. É? Olha aqui, ó. Tem que lavar a cabeça, o sovaco, a pepeca e os pés. Pelada. Não pode tomar banho de maiô, entendeu? Tem que tomar pelada e depois você bota o maiô. Pronto. Nosso momento. Filho da porra. Sim. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ah, mas agora acho que não pode trazer a toalha. Pode, gente. Deixa ali, tem umas cadeirinhas, umas mesinhas. É, ou deixa lá dentro. É melhor deixar lá dentro. É, então vamos deixar lá dentro. Não faz sentido. A Carol foi lá dentro pegar alguma coisa e pediu pra eu esperar. Mas não, tá tranquilo, viu? Nem tá 10 graus e eu tô de maiô. Ah... Descei. Ah, quente pra caralho. Nossa, é com arengas. É com areia. Você sabia que era com areia? Ah, acho que tô a versão. Porque é a natureza, né, menina? Menina, você acredita que não tem uma bomba de aquecimento? Ela é assim mesmo? É. Gostei. Entendi. Meu óculos até embaçou. Como se tivesse entrado, sabe? Não sei como vai estar o som desse vídeo, porque tá dentro da capinha. Aí tem umas outras lá que... Com bolha que não pode entrar. Que não pode entrar. Que aí é uma panela, sabe? Ai, Maga, eu quero uma foto pra postar. Eu sempre sonhei com esse momento. Eu vim com o metro maior que eu vim em 2000 e... Ah, eu esqueci o gorro. Tudo bem, no gorro. Vamos ali, ó. Pra onde? Ali, ó. Tá estufa de fundo. A vibe fumacinha. Muito quente. A gente tá aqui na beiradinha. Sentada... Tem um banco de... Com musgo. Tem uma pedra que escorrega. Mas assim, te falar... As que eu fui... Eram muito mais... Uma era tipo nada. Era no meio da natureza, não tinha nada. Não tinha nada. E a outra, que foi onde eu vi a Aurora Boreal, ela era muito maior. Maior? Muito maior. Então você não ficava tanta gente perto assim, sabe? E a Blue Lagoon, que é a mais turística, que é a que a gente vai no último dia, é maior. Mas acho que é mais cheia. E é mais bonita também, né? Que é azul. É porque ela é azul clara. Tipo, não tinha um muro, entendeu? Entendi. Era a natureza mesmo. Era a natureza mesmo, era só... Agora a gente pegou espaguetes. Eu não sei fazer isso. A gente não vai falar, não tem como falar nada. Olha o que tem no chão, ó. Virou minha diversão ficar catando isso aqui com os dedos do pé. Isso é três pedras no chão. Não, quer ver? Ó, presta atenção, presta atenção. Quatro. Eu vou tentar botar o celular dentro da capinha e filmar lá embaixo da água. Mas acho que não vai dar pra ver nada. Acho que não. Vamos ver. Vem. Vem, vem, vem. 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 Comida. Vem. Vem. Champanhe? Nossa, gente. Dá uma sensação de quase morte sair. Você não pode entrar de roupa, com bactérias. Você tava com uma tacinha. Claro, essa aí é pra aproveitar a vida. Olha lá. Uma tacinha e uma o quê? Alguns bebem uma tacinha, alguns bebem... É bolsinha. Ah, bolsinha. A bolsinha, a bolsinha. Cheers. Não, desculpa. Um espaguete tava no vídeo. Tá horroroso. É isso, é isso, pessoal. A gente tá se arrumando pra ir embora. E aí tem uma coisa mágica. Tem duas coisas mágicas, né? Qual a outra? Ah, é. A gente já vai mostrar. Bota aqui. Segura. Segura. Um, dois, três... Ela para sozinha. Dez segundos, hein? Dez. Oito. Nove. Dez. Parou. Secu! Meu, daí agora tem uma coisa muito mágica. Olha aí. É um secador de cabelo. Você regula a altura. Você para aqui embaixo, ó. E ele segue o cabelo! Não. É um sonho. É um sonho. Não tem que ficar segurando. Pera aí. Vou em outro. Porque aqui tá ruim. Porque tem o banco. Ó, ó. Vamos lá. Regulei. Mas é tudo lá aqui. É. Olha lá, Márcia. Olha lá, Márcia. Mas é frio, né? É frio. É frio. Olha aí, ó. Eu amei isso, amei. Me calma com a casa. Não, sério. Eu vou ter que ficar segurando. Ó. Olha aqui que quentinhas. Hum, foi tudo. Que secas. Foi tudo. Aqui, ó. O cabelo quase seco. Com o secador. Eu meti um gorro porque o meu tá meio úmido ainda. O meu também, o meu também. Mas vai secar. Eu vou ver quanto custou. Porque o e-mail não tá carregando. É tudo. É assim, ó. É o... A gente tava falando, né? É como a gente lembra que é estar no útero. É tipo isso. Chequei o preço. Foi 6.600 coroas, que dá 230 e poucos reais as duas. Então é tipo 115 reais cada uma. É. E não tem limite de tempo pra ficar. É. Eles recomendam até uma hora e meia, né? E começou... Deu uma hora e pouco, começou a dar calor, né, gente? É, a gente vai vambora. Mas não tem limite. Eles não vão te expulsar nem nada. Então é um bom preço, né? Agora... Reykjavik. Partiu Reykjavik. A gente falou que você tava indo pra Reykjavik. Mas... Fizemos um desvio. Fizemos... Não, na verdade, não é nenhum desvio. É no caminho. Porque no primeiro... Segundo dia, a gente não conseguiu parar no Thingvellir National Park. Porque ficou tarde. E assim... Tô falando pra Carol. É legal o parque. É um lugar onde você pode ter um passeio lá que é um bafo. Que é tipo... Você mergulha entre duas placas tectônicas. Mas a gente não vai fazer isso. Tirando isso, é só uma paisagem linda. Entendeu? Como muitas que a gente já viu, claro. Se você vem só pra Reykjavik, é a primeira parada de qualquer tour. Entendeu? Que sai de Reykjavik. Que é muito perto e é lindo. Mas a gente já viu tanta coisa linda... E tá uma chuva desgraçada. E tá uma chuva, que a gente vai parar e ver qual é pra ver. A gente já tá dentro do parque. É. Porque é um parque nacional gigante. A gente tá indo a caminho do... tipo, centro de visitantes, né? E aí a gente vai ver se a gente desce, se não desce. Mas ó, vou mostrar. Mas lá no meio tem um lago, tem... Tem até umas igrejas de madeira. Olha, dentro do parque. Dentro do parque, é. Chique. Tem... o que mais? Vários lugares pra fazer trilha, né? Pros trilheiros, que não somos nós. É bonito. Ah, é lindo. É que, putz, a gente já viu cada coisa. Pois é, exato. Os olhos já viram cada cena nessa viagem. É. Assim, uma florestinha, um matinho... Ah, você já mata. Claro que a gente vai descer, a gente não se aguenta. O que é uma chuva? Pera aí. O que é uma chuvinha pra quem já pegou... Vou colocar aqui rapidão, sacada. O que é uma chuvinha pra quem já pegou chuvona? Nada. Tem até, tipo, exposições aí dentro, sabe? Que legal, jura? É, sobre o parque. Aqui, ó. O coração da Islândia. A gente quer mesmo um chocolate quente. Ó, olha aqui, ó. Acho que é pra lá, ó. Exposição pra lá. Não, mas tá fechado. Eu sei, mas o que é isso aqui? Ai, olha, Mac, ó. Ó, ó. Ó, tá vendo aqui? Ó, eu tô mexendo aqui os lugares e vendo o que que é. Também poderia fazer isso no Goomaps. É, também. Ah, aqui foi o primeiro parlamento do mundo. Foi nesse parque que se formou. Sério, Mac? O primeiro o quê? Parlamento. É mesmo? No parque? Ah, nessa área, né? Ah, tá. Olha a rainha, olha a rainha aqui, ó. Você vê aqui. Safada, a rainha veio pra Islândia, né? Claro, do lado da casa dela. E tem o quê? Uma lojinha. Tem. Será que vende bebidas quentes? Isso que eu quero saber. Vamos ver. Olha aqui meu casaco de chuva. Olha! Só que é amarelo. Igual, só que não é preto. I swear. Conseguimos nossas bebidas aqui. Você pegou café? Chocolate quente. Chocolate quente também. Eu ia pegar café, daí eu pensei. Agora a gente pode... Ainda comprei uma caneca que eu não tenho como mostrar, porque eu não tenho mais mão. Só tenho duas. Então eu não posso mostrar pra vocês a caneca que eu comprei nesse momento. Agora a gente tá apropriada para o parque, ó. Agora sim. Caralho, tá muito quente. Ó, então, se você desce pra lá... Esse aqui é o nome do lago. É o lago principal aqui. Aqui, ó. Essa coisa aqui, gigante, que dá pra ver dali de cima. Aí tem que descer ali naquela rampa. Hum, aqui é a visão geral. É, aí tem cachoeiras, tá vendo? Tem trilhas, silfra. É o lugar onde nada, onde faz o mergulho. Má, aqui ó, cuidado pra não cair, hein? Tá bom. É, belíssimo, né? Óbvio. Que dúvida, que dúvida, né? Essa foi a primeira coisa que eu vi, assim, de natureza, quando eu vinha outra vez. Jura? É. Já fiquei passada, né? E não era nada. Tipo, é muito, mas não era nada. É. Perto do que eu ainda venha. Exatamente. Mas é bonito. É. É lindo. Aquelas casinhas ali, ó, que tem o bibelô lá. A igreja, tá vendo? Ah, uêêêê! Ó, as igrejinhas de madeira. Dá pra ir até lá. Inclusive, tem onde parar carro lá embaixo também. Ó, a galera descendo, tá vendo? Eu aqui, ó, quando vi esse lugar pela primeira vez, a pose que eu fiz foi essa, ó. Ontemplei demais. Ontemplou. Ontemplou. Islândia. Islândia, poxa. Olha aqui que bela caneca. Com o nome Islândia em várias línguas. Harry, dá um tempo. Island, Iceland. Islândia. Islando. E japonês, eu não sei. Mas olha, tem as quatro estações. Vulcão, cachoeira, montanha, plá. Agora, sem mais paradas. Parece que é sem mais paradas. Não temos certeza. Dirija até... Reykjavik. Reykjavik. Fara igual a islandesa. Reykjavik. 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 Não, tô de cara. Olha que absurdo isso, gente. Não, não tô acreditando o que tá acontecendo. Tem trânsito. Trânsito. Um trânsito de carros cinzas. Qual o motivo do trânsito aqui? Vamos ver se o acidente grave continua lá. Não, a gente não viu nenhum acidente. Nenhuma batida. Nada, nada. No máximo, uns pássaros mortos no meio da estrada. Foi mesmo. A gente vai dar um feedback pro Waze. Não dá, mas do outro lado tá parado. Não, né? 180. Vamos ver. 110. Não. 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 Não existe Waze. Não sabem o que tem ali. Um farol. Mas abriu, hein? Nossa, gente. Abriu. Não tô acreditando. Não, Baixo Astral. Baixo Astral, Baixo Astral. Vamos voltar. Vamos voltar pra Vick. Aqui tem o ensinamento. Melhor, hein? Não, mas dá uma volta. Vamos ver, né? Se tem do próprio hotel. Se não tiver, acho que para aí. Olha a loja que tem. Aqui, não é? Ah, talvez. Caralho, eu fiz merda. Não, não. Vai, 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 vai. Vai, depois volta. Não, não dá. Mas é mais fácil. Agora, dá uma razinha. Como assim, no pipe? Aqui, ó, o hotel. Pronto, é aqui. Halo. O que será que tem? Halo. Olá. Ah, Center Hotels, é ali. Lobby. Lobby. Olha, ah, festival de arte, mas já… Ah, tá rolando. Obrigada. Vai ser o nosso último… O que é o Maré? Três. Tudo. Acho que ganhou um upgrade. Ganhou um upgrade de graça, hein? É nosso carisma. Quer dizer que vai… Não, eu acho que já tá, né? Já tá, já tá. Quer dizer que vai ter o quê nesse quarto que não teve nos outros? Nada. Vai ser igual. Tô, pega a chave pra você abrir. Ai, Deus. Olha, que legal, uma chave de madeira. É trem 311. Quem quiser vir visitar a gente… É. Talvez a gente não esteja mais. Quando esse vídeo sair, a gente não vai estar aqui, mas… 311? É, pra lá. É legal, essa até bonitinha. Olha aqui, olha, perto do elevador. Aí sim. Vai. Ih, é só uma… Ó, tem uma coisa que não tinha, ó lá. Não tinha? Olha, um balanço. Um balanço, uma poltrona. Que isso? Peraí. Tá presa aí? Fiquei presa na porta. Olha, peraí, por aí. Esse balanço aí, chique. Vamos largar aqui. Chique, Maqui. Seriamente. Cama. Olha, gente. Frigobar! Frigobar! O que que é? Tem um climatizador. Deixa eu ver. Hum… Aquecedor, ventilador. Não, Maqui. Peraí. Vibes. A pessoa… A pessoa magra, né? Pode se dar esse luxo. Porque o bagulho já… Ó, ó. Isso! Maqui, ajuda, caralho! Eu não! Quer ser engraçadinha? O que que é isso aqui? Tem uma varanda? É, mas não dá pra ir nela, eu acho. Gente, se esse aqui é um upgrade, o que que o nosso quarto era um… Peraí, vamos ver o banheiro. O banheiro é importante. Olha! É bom? É diferente, ó. É. Nossa! É. Chique, chique. Peraí, ali é uma porta. Que porta? É uma porta, Lila! Não. É assim que vai pra varanda, é pelo box! Fica à vontade, Maqui. Esse quarto não é o nosso. Eu não vou olhar e vai ter uma pessoa de cueca. Gente, olha! Aqui na rua mais movimentada de Reykjavik é Lagobegur. Um bom, um bom último quarto, vai. Pra passar duas noites. Tem que testar o quê? O blackout. É verdade. Mas achei curioso… Eu vou sair nu aqui, no meio do banho. Peraí. Olha, Maqui, é um blackout pesadão, viu? Bom, bom. Ó aqui. Ah, mas é que tem muita janela, né? É, então… Ai, olha, fecha a área do… Ah, não. Vai rolar, vai rolar. Fecha a arinha. É. Ó. Pronto. Bom! Bom. Ficou de noite, gente. Vamos dar rolê, vamos dar rolê! Vamos! Caração! Não sei, tô com fome já. Cabeçou, aqui. 6h25, tá cedo. Partiu. Fazer um xixi. Também. Estamos caminhando… Hã? Tá na roupa legal? Olha essa calça com minha cara. Essa rua aqui é a mesma do hotel, que é a Loughverger. Que é o… Digamos, o centro comercial. É o que tem mais loja, a rua que tem mais loja e tal. Loja de roupa, loja de souvenir. Restaurante foi onde a gente almoçou no primeiro dia. Daquela emergência. É uma ruinha europeia, né? No fim, viemos comer no restaurante do hotel. Olha essa manteiga, que bonitinha. Gente, a manteiga sempre vem numa pedra da natureza, né? Pegaram lá da piscina, né? Pegaram. Pãozinho, parece um pão de queijo. Não, tem vários tipos. Ou não, é o mesmo. Acho que é o mesmo. Acho que é o mesmo. Vamos ver. E aqui tem um salmão fermentado com pepino. Que a gente não pediu, só veio. É, salmão… Ué, não tá focando, peraí. Agora foi. Bom? Interessante isso aqui. Vamos ver o salmão fermentado com pepino. Deve ser bom. É um hamouze bouche. Chama isso mesmo? Hamouze bouche é uma comidinha assim, só um… Gostoso. Gostei. Não sou fã de pepino, tem esse problema. Jura, Marta? Eu gosto de picos. Não, pepino… É, né? A gente já falou disso. Cru. Não sou muito fã. Gostei desse mini pão. O prato é lindo, olha. Também é de pedras do chão. Eu pedi uma massa. Gente, eu tô muito passada aqui. Todos os pratos… É assim, ó. Vem uns molhinhos, né? Você tem que misturar, né? Uma escolha de empratar. Quem você pediu? Um risoto de couve-flor. Ahn… Olha, couve-flor, ó. Em vez de arroz. Sim. O meu é uma massa com peixe aqui, ó. Camarão e tomate. Nossa, o seu tá muito cheiroso, Mac. E aí? Bom. Bom. Meio sem graça, mas bom. Sem graça? Uhum. E o seu? Meio sem graça, mas tá bom? É, não gostei. Né? Uhum. Olha isso. Não contente de pedir uma. Nós pedimos duas sobremesas e uma de pipoca. Ah, é um sorvete de figo. Sorvete de figo com pipoca. Esse aqui é um mousse de skir. Que é aquele que eu já falei mal quantas vezes, né? Nos vlogs, mas vamos ver. Por quê que você falou skir? O iogurte eslandês. Ah, é? É. O que que é? Um mousse de iogurte? Hummm. É um mousse de iogurte, né? Não, é super bom. Mas isso aqui é gostoso. Essa... Farofa. É. Vai, experimenta. Deixa eu ver. Hum, tem tipo de pelique aí no meio. Tá escudindo minha boca agora. Escolar a boca? Uhum. Jura? É. Começou a escudir agora. Tá escudindo? Uhum. É. Agora se aumenta só a pipoca. Eu adorei. Ah, é ok. Hummm. É ok. Esse. Vamos ver. A pipoca é de peanut butter. Parece apenas uma pipoca normal. Hummm. Hummm. Isso aqui é caramelo salgado, você lembra? É. Nossa, que diferente. Diferente. Bom. Gostei. Ainda tá explodindo minha boca. Tá minha também. Vou pegar um pouquinho de cada coisa, né? Minha boca ainda tá explodindo. Não gostou? Achei meio... Suave demais, sei lá. Não sei. Falta doce. Falta doce. Não, é doce. Não é gosto mesmo. O restaurante que a gente comeu aqui no hotel é esse. Porém... A gente não recomenda. É. Caro e ruim. Caro vai ser. Aqui na capital tudo vai ser mais caro. Mas... Sem sabor a comida. Não era ruim, mas sem graça. Sem graça, é. Sem emoção, sem graça, sem... Exatamente, Tia. Sem nada. Agora sabe onde a gente vai? Pra praia. Vamos pegar uma praia. Um belo dia de verão, na beira do mar. Tá frio da porra. Vamos encerrar esse vlog andando pelo calçadão. Vamos. Bom... Nossa, road trip acabou. Ah, é. Verdade. Agora é uma city trip. É. Hoje... Acabou hoje. Agora são nove da noite. São nove da noite. Aí a gente vai dormir. E aí amanhã a gente tem o dia... Pra explorar a Reykjavik. Que... Acabou, viu? É só isso mesmo. Ah, é. E aí a gente tem reserva. É reserva pra jantar amanhã. É um jantar bapho. Menu degustação. Trá. E aí, no último dia, a gente vai na Blue Lagoon. Então o que nós vamos fazer? Unir amanhã e o último dia, que é o dia que a gente vai pro aeroporto, num só vlog. Que vai ser o último. Então esse eu fui no último vlog. É isso. Vocês já estão com saudade? Não, eles falaram que não. Não? Falaram que não. Seus falsos. Então tá, fiquem com essa imagem aqui do mar islandês. Sai, sai. Dá tchau. Tchau. A gente tá tendo nosso momento em White Lotus. Não, a gente tá tendo muito. Eu tô tendo uma constrangida. Barra nova desconhecida. Tá muito nova. Eu só pensava nisso. A gente tá no Spa da Blue Lagoon. É. Não pode filmar. Tchau.